Vem legal, vem legal Roda cultural, batalha do tempo, o que vocês querem ver? Mas isso é roda cultural, batalha do tempo, o que vocês querem ver? Aí, ó, ó, ó Aí menor, tá ligado? Eu vou fazendo freestyle aqui sem B.O Cê tá ligado, é uma satisfação Mas isso hoje eu tô cumprindo agora na função E vou puxar no ataque, cê sabe, isso não manja Só que cê cabelo tá doer desenho Mas tá parecendo Bob, uma esponja Tá ligado, mano, cê não vai rimar bem Eu tô na paz tipo Bob e Marlon Só que tá ligado, mano, eu vou fazendo meu freestyle aqui Eu não sou marro Só que cê é fraco e não sabe fazer uma rima E meu freestyle, mano, cê tenta, mas só declina Porque meu mano, meu freestyle, tu não tem função Eu sei que tá trima, não precisa mais um vestido de paz, João Cê tá ligado, eu não me escondo Só que pra tirar esse demônio de rima sua Cê tá ligado, eu sou um paz de santo Só que cê tá ligado, mano, cê é rap Aí eu vou mostrando agora que tu é moleque Tu é um estudante, eu chego no instante Sabe, meu mano, que eu vou fazendo freestyle Só rima não fica forte, nem sinto como a anabolizante Porque você é fraco Tá ligado, meu mano, a rima cai O beat vira de novo, cê tá ligado, eu não vou perder minha paz Só que rima boa, cê não traz Até porque você não é eficaz Direito de resposta, me ciste tudo E aí, ó, 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 ó Brutancã, brutancã, brutancã Dá zé, ó, finhas, ó Aí compadre, eu faço um frio, cabelo de esponja sendo que tua cara é de abacaxi Aí parceiro, tua cara é de abacaxi, eu vou te fritar, transformar o burro de fili Você que quer aprender, amiga, é crime, tranquilidade, meu parceiro, o rap é sublime Eu me ligo pro que está lá na vitrine, é Bob Esponja, e hoje eu vou tomar a fenda do biquíni Aí compadre, é tudo que eu vou responder, amigo, meu parceiro, é tudo para você É Bob Esponja, improvisado, eu fico contente por andar com a estrela do meu lado Olha só, amigo, tudo de convívio, sabe que eu faço neguinho, eu tenho sorriso Sabe por que eu não sou uma cópia, ando com a estrela, sendo que eu tenho uma estrela própria E hoje ela brilha, o dedo é o gatilho, hip hop que eu faço, sabe que eu sou o trilho Tu é o filhas, mas tu consegue, tu está sozinho, perdido, cadê o Ferbis? Segura o áudio, eu insisto bem E aí, o rap, 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 rap Ó, tipo, 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 tipo Como é que é, bruta fantasia, ó, ó Aí compadre, tu é o Finas, hip hop que eu faço meio bom entre as entrelinhas Tu é o Finas, a sua vida é curvilinha Olha só, foda-se, é declínio, é declínio, eu vou ligar pro Plínio, salgado Mas antes de ultimato, não é improvisado Tu falou de B.O., mas isso é hilário É claro que é B.O., porque tem bobo e ossário Aí, neguinho, então B.O., boletim de ocorrência Estudente na advertência Faço hip hop e hoje, tenham a ciência Passa a mão no queixo e repara a aparência Olha só, amigo, que diz Olha só, amigo, olha só a rota É uma passagem com um brinco na porta É brinco na porta Eu faço um rap e brindo Todo dia de domingo a domingo Tranquilidade, hip hop, eu sinto Tu é o Finas, mas parece até o Péu, eu nem tô rico Direito de resposta, MC Filme, às 45 segundos, vai Que, vai, vai, vai Passa, passa Aí, não é para de abacaxi Só que você é fraco, mano, e não faz o frio Até porque, meu nó Cê tá ligado, eu vou fazendo um freestyle E aqui usufruiu Cê tá ligado, eu não sou abacaxi Mas hoje eu te destruo como se fosse pineta Tipo um perfil Cê tá ligado, eu faço rima Aí, meu nó no freestyle, sabe que tu declina Cê tá ligado, que tu tá de queda Você é uma estrela, valeu Então hoje tu morre, vai pra debaixo da pedra Cê tá ligado, é tipo o Patrick Só que você é bala, mano, e não vai encaixar no beat Se você falar até que é uma estrela que vai brigar Só que no freestyle é fraco O vagabundo pode pagar Você se fosse uma estrela, você seria do mar Só que no freestyle, mano, eu chego aliado Você é uma estrela, mas tu morre afogado E seu talento tá apagado Aí, você é burro Cê tá ligado, mano Cê devia tomar uns murros Porque você não faz o bom frio Você é estudante, mano Mas nessa prova tu não vai conseguir Ei! Barulho pra batalha, rapaziada Quem curtiu faz barulho Muito bom, muito bom MC Filhas, MC Estudante Barulho MC Filhas Barulho MC Estudante Boa!